Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu trago um perfume Ohana Kameala, que foi inspirado num carérrimo de parfums de Marli, que é o Delina Exclusive. O da Ohana é o Lalina Exclusive, tá aqui. Foi muito pedido pra ela me mandar, pra eu experimentar esse perfume, ela me mandou. Eu demorei um tempinho pra testar, testei, tá aqui e hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei. Vou aplicar, não é um perfume de muitas borrifadas, é um perfume comedido. Como eu já estou usando, eu vou usar uma borrifada só e passar aqui pro outro poço. Mas gente, que delícia. É um perfume da Ohana, eu olhei no site dela ali, né gente? É um perfume floral. Ele tem lixia, pera, bergamota na saída. A saída, gente, a gente sente realmente uma saída mais frutada. E ele lembra muito o Delina, mas bem menos intenso, bem mais suave. Aquela saída mais leve, um Delina de saída mais leve. Aí depois vem a rosa turca, oud, incenso, âmbar e notas amadeiradas. Ele vai já, logo depois dessa saída, ele já vai tomando a sua identidade própria. A gente começa a sentir essa rosa e é uma rosa que tem uma picância diferente. Essa rosa aqui, ela não traz aquele aveludado só, ela traz uma picância também junto com ela, né? Já dá uma característica diferente pro perfume. E eu sinto aqui nele, essa rosa como se ela tivesse sido encharcada com incenso. E esse incenso que fosse feito de oud. Então nós temos aqui rosa como uma coluna principal, né? São três. A rosa, o incenso e o oud. Os três aqui combinando direitinho, fazendo aqui a sua harmonia, um não tomando conta do lugar do outro. Os três aqui muito juntinhos. Esse oud aqui não é igual ao oud do essencial oud. É bem mais suave, mais delicado, porém ainda é oud. Então quem não gosta, não suporta essa nota, tome cuidado. Ela tá aqui contrabalanceada, ela tá aqui harmonizada pela rosa, mas ela existe. Tem o incenso, não é aquele incenso tão esfumaçado, aquele incenso sufocante, não. Tá tudo aqui bem harmonioso mesmo, gente. São três partes iguais aqui. E eu tenho uma quarta parte, que são essas notas amadeiradas. Essas notas amadeiradas, elas vieram aqui e trouxeram uma certa cremosidade. Mas também trouxeram, são notas aqui que nós temos um equilíbrio também entre a cremosidade e a dureza, o seco. Temos notas aqui que remetem a talco, a pó, coisas empoadas, polvorosas. Então temos uma coisa de rosa, que não é tão polvoroso por causa da rosa. São por causa de madeiras. As madeiras deixaram ele mais polvoroso. A rosa veio pra trazer uma certa picância e logicamente toda a maravilha que rosa traz pro perfume. Âmbar. Ele tem uma coisa meio quente aqui. Mas eu atribuo mais esse âmbar a um adocicado, um leve adocicado que esse perfume tem. Não é um perfume doce. Nós sentimos o âmbar nele aqui. Não é um perfume doce. Eu sinto mais ele uma coisa mais amornada. Não considero um perfume doce, mas também não é zero açúcar. Ele tem adocicados das frutas e tem adocicado do âmbar. É um perfume equilibrado, mas o que a gente sente bastante de cara assim, sabe? Que você pensa nesse perfume, você vai pensar na rosa, no wood e no incenso. E depois, quando ele vai dando uma passadinha de uns 7, 8 minutos, você começa a sentir esse talquinho aparecendo e se transforma num perfume, desde o começo, gente, um perfume lindo. Perfumão. Não é pra usar no calor. Não é pra dias quentes. Pode ser usado à noite. Numa noite de verão menos quente. Não de alto verão. Porque é realmente um perfume que tem muita rosa, muito wood. Já são notas que já dão um sinal de alerta ali pra gente, né? Mas numa noite mais fresca, menos intensa, uma, duas borrifadas em locais estratégicos, a gente consegue usar sim. Mas ele vai ficar perfeito em dias e noites mais frescas. É pra isso. Muito gostoso. Perfumão. Eu não enjoo de sentir esse cheiro, apesar do calor. Não enjoo. Ele é muito gostoso. Gente, muito bom mesmo. Recomendo pra quem gosta de rosa, pra quem gosta de wood. Não é aquele wood forte, intenso, gritante, indo pro masculino. Não é. É um wood mais delicado. Não deixa de ser wood. Certo? E considero compartilhável. Meninos que gostam de perfumes com rosa vão gostar desse perfume. Mas tem que gostar de rosa. Um perfume de bruxa também. Considero bruxa. Considero um pouco dark. Por causa do wood, barra, rosa, barra, incenso. Considero um pouco dark também. Então ele tem todo esse mistério. É um perfume misterioso também. Apesar do frasco do Delina ser todo delicadinho, dentro dele tem uma coisa ali que traz um certo mistério que me chama atenção. Me cativa. Gosto bastante. A fixação, gente. A fixação dele é enorme. Não podia deixar de ser tanta madeira, tanta floralidade. Ele realmente tem uma fixação muito grande. Você vai ficar de horas e horas e horas com ele. Sentindo ele. Porque ele tem poder de ficar bombando a fragrância por muito tempo. Passando poucas borrifadas. Logicamente que ele não vai invadir tanto o ambiente. No momento que você passa, invade sim. Porque ele explode. É uma explosão. Depois de uma hora, ele vai começando a acalmar. Agora, numa época de inverno. Ou então, de uma primavera. Um fim de verão. Comecinho de outono. Passando um pouco mais, vai chamar atenção demais. Você vai entrar nos lugares e ele vai chamar atenção. Chegou uma pessoa bruxuda. Chegou uma pessoa, sabe? Que chama atenção. Uma pessoa dark. Muito gostoso. O que mais que eu posso falar? Ah, vamos para o momento já, pá? E vamos! Vamos lá. Se você quiser comprar qualquer coisa na Ohana Kameala. Este perfume desse tamanho. Ou qualquer outra coisa. Em qualquer valor. Coloque lá o cupom do canal. Perfume nosso. Tudo junto em maiúsculo. E você vai ganhar uns 12% de desconto. 12% de desconto. Maravilha, né gente? Descontaço, perfumaço, empresa séria. Tudo de bom. Tudo de bom mesmo. Amamos Ohana Kameala. Sabemos que conhecer Ohana Kameala é um caminho sem volta, né? Portanto, cuidado. Cuidado porque avisados foram. Escrevam aí nos comentários o que vocês acharam. Se já conhecem. Se eu esqueci de falar alguma coisa. Nós vamos ler lá no Claudinha Responde. Com muito carinho, com muito respeito. Um abração para todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.